Qualidade para o Rafinha, vai cruzar, tocou para o Arrasca, fora da área, tabela para o Michael, tocou para trás, Gerson, golaço! Rafinha, Arrascaeta, o Michael, rola, Vapo, uma paulada de fora da área, para a alegria da nação rubro-negra, o Gerson é para comer! Isso é mais que um clube, é religião, é raça, amor, paixão, Flamengo na veia! Na regata me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção do coração!